Seu filho fez aquela pergunta, aonde vem minhas crianças? Papai, aí você... Vamos assistir esse filme aqui, Cegonhas. Depende da idade, porque chega um ponto que você não pode esconder. Simplesmente irresponsável pra caralho. Então, Cegonhas, a história que não te contam. Que conta a história de um mundo em que Cegonhas entregavam bebês e tudo mais. Só que mudou de negócio, elas entregam outras coisas. Ocorreu um evento em que uma garota foi meio que perdida. Sim, entre aspas. E agora ela trabalha, e é a única humana que trabalha nessa empresa das Cegonhas e tal. Ela um dia faz uma cagada foda, aparece um bebê. E pro Júnior não perder a sua promoção pra um cargo maior, ele deve entregar a garotinha. E é isso aí. Logicamente, filmes como hoje, você tem que ver que são bons. É que ele tem algum tipo de metalinguagem, coisas por debaixo dos panos para os adultos. Que seria o Júnior, no mundo corporativo, as Cegonhas pararam de fazer bebês. Simbolizando casais que se apegam muito ao mundo corporativo, seus trabalhos, e esquecem da família. E não querem mais família. E simplesmente querem ganhar dinheiro e subir de cargo. E nem sempre é uma coisa que eles querem. É só porque a sociedade diz, bem, você tem que ser grande e ganhar dinheiro pra caralho, né? Felicidade, família, quem precisa disso? Dinheiro. Essa é a parada que existe. Mas em cima disso também temos várias piadas, coisas pra crianças, coisas inocentes, também engraçadas. Só que, de novo, tem uma coisa lá pros adultos, que você pode olhar, entendeu? E pensar, e filosofar, e coisas pra crianças, que são piadas engraçadas, legais, ingênuas. E a parte da bebezinha, que ela é bonitinha e fofinha. Então, é, temos isso. Na questão da animação, muito boa, simples, mas efetiva. Não traz alguma coisa fotorrealista, não sei o que. Tem o seu estilo próprio, você realmente não se sente... Ah, já vi esse filme antes, isso é o filme de tal Estúdio X, esse é o filme de tal Estúdio Y. Não, ainda é deidade própria pra aquele universo muito interessante. O filme fala bastante sobre a parada da família e tudo mais. Mas também tem uma parte que eu achei bastante interessante, que integra socialmente a parte, sabe, gays, lésbicas, essas coisas interraciais e tal. Mas o que importa é a formação da família. Porque simboliza, entendeu, a parte também das cegonhas da adoção. Não só de entregar o bebê no nascimento, mas na adoção. Então, eu achei uma parada bastante interessante, que o filme retrata. Lógico que não é, caramba, esse é o tema do filme. Mas aparece em alguma parte, eu não vou dizer, porque é spoiler. E a minha nota para cegonhas, a história que não te contam, é de... E não é, cara. Que é bom. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de cegonhas, a história que eu não te conto. Se você acreditava em cegonhas e tudo mais, ninguém fazia isso. Tinha a parada da Zabeli e tudo mais. Eu aprendi que a mulher é um homem e eles fazem sexo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui em mim. Clica, 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 clica. Clica em mim. Também me segue lá no Twitter. Aqui em cima tem uma pesquisa, que é uma enquetezinha, para você responder. E aqui embaixo é o meu último vídeo. E como você vai ver, fui!